A Luana Gomes mandou 300 bits. Maurício, conta alguns bastidores como foi trabalhar com a Anitta no Multishow. Aquele programa era mara. Já falamos pra caralho sobre isso. Cara, tem um vídeo meu que eu fiz. Porque eu falei que foi tão surreal trabalhar com a Anitta. Não, eu não senti. Eu conheço a Anitta já. Eu já convivia com ela ainda. Já comia. Não, isso nunca chegou a acontecer. Embora próximo... Não, mas o cara fala um bagulho e não derraba. O cara acabou. Solta uma bomba do nada. Solta uma bomba do nada. Ah, ninguém tá vendo. Então tá mutado, né? Ah, tem o quê? Sete pessoas ficando... Não, Maurício, um milhão hoje. Oi? O cara tá amanhã no TV Fama. Veja. Maurício Meirelles revela. Você tem noção que eu sou a ponte pro flow virar mainstream? Eu só tô falando uma bomba. Fala aí, fala aí. Comi a Anitta, vai. Vai que corta. Comi a Anitta sete vezes. TV Fama. Tamo junto. Aí tá você. Ok, ok. No programa Flow. Os caras nem sabem. Flower. Total Flow que os caras falaram. A gente, inclusive, já ouviu Flow mesmo. Sim, sim. Não, mas assim. Eu fiz um vídeo. Eu tô fazendo... Eu me fudi muito. O YouTube acabou comigo nesses últimos anos. Então eu resolvi fazer vídeos que eu tenho muita vontade de fazer. Eu tava... Você vê? Eu tava meio refém do YouTube. Aí a merda aí. Eu falei, quer saber? Vou botar uma câmera aqui. Vou bater papo com a Emily. Eu tenho muito papo. Eu tenho muita história engraçada. De bastidor, mano. Vim bastidor do caralho. Trabalhar com a Anitta é um bastidor muito engraçado. Eu fiz um vídeo de 18 minutos. Sobre todas as coisas muito engraçadas que é trabalhar com a Anitta. Como, por exemplo, só pra dar uma prévia. São 18 minutos. Vou dar um gostinho. Que a grande graça é que você tá fazendo uma reunião de pauta com a Anitta. E tu fala assim... Eu vim do CQC. Vim do Pânico, né? Eu sei fazer formatos. Mas a minha cabeça é limitada. Porque eu falo assim... Anitta. Cara, essa ideia, sabe o que a gente podia fazer? Vamos chamar o David Brasil. Ela fala... Cara, não. Vamos chamar o Drake. Aí tu fica pensando... É o MC Drake? Quem é o Drake? O cara do Condizino? Não, ela pega o telefone. Liga pro Drake. E aí eu comecei a pensar. Eu falei, mano. Eu não posso ter o sucesso que essa mina tem. Porque eu com o Drake nos meus contatos... Eu ia ser um imbecil. Fazer webbullying com o Drake. Cara, o Drake ia fazer uma música do gemidão do WhatsApp em três dias. Porque eu ia ficar mandando gemidão. Eu ia mandar rola. Eu botaria no grupo. Eu, Petri e o Drake. Eu sei se esses caras... Imbecil. Agora o Drake, semana que vem, flow podcast. É, o Drake. Topa aí. Os caras são gente boa. Eu ia ser esse lugar, assim. Tá ligado? E é uma merda. Porque quando você... É uma merda. Porque quando você tá com a Anitta, tudo reverbera pra você. Tudo. Porque, cara, antigamente a minha vida era o quê? Comediante, Maurício Meirelles. Aí ele fala as merdas. De repente você tá com a Anitta. Eu trabalho com ela há seis semanas. Eu vivi 49 polêmicas. Caralho. Caralho. É que foi bem na época do Léo Dias lá. Não, a qualquer época da Anitta é turbulenta. Porque ela é muito grande. Então se ela fala uma frase... Gente, eu acho que Coca-Cola meio que me dá vontade de arrotar. Isso já é uma notícia no UOL. E aí eu acordava, eu clicava... Sabe quando você tem no seu Instagram, assim, você tem você e você tem as pessoas que tão falando de você. Eu clica... Maluco? É 90 pessoas falando de você. Maurício Meirelles. Porque você começa a ser o amigo da Anitta. Só que eu sou uma pessoa normal. Então eu falo assim... Ah, é uma merda ter filho. Amigo de Anitta diz... Crianças não devem existir. E fofoquinha Manaus. Sabe assim? O que vocês acham do comentário? Esse cara é uma merda. Inês, 90 anos, com um gato. Essas pessoas começam a entrar na minha vida. Me arregaçando. Tá ligado? Eu falava, mano, não tem nada a ver. Sabe quem lê o fofoquinha Manaus? Minha mãe. Então a minha mãe começa a achar que eu sou um puta psicopata. Por causa da visão que as pessoas têm em relação ao que... Sabe assim, uma doideira, velho? Eu falei... Eu não quero isso. Parece que tu sempre cheirou cocaína. É muito bom. É bizarro, velho. É muito bom. Não, deve ser um gato. Com um gato. Não, é bizarro. Tipo, a Anitta te leva para um lugar que você não quer estar. Resumo. Faz sentido. Faz sentido. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho